Então galerinha, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Galera, eu me encontro aqui no momento aqui numa fabriquinha, numa fabriquinha de móveis do meu cunhado, onde tem alguns maquinário que ele mesmo criou. Ele é uma pessoa muito inteligente, tem pouquíssima leitura, nunca estudou em Senai, nunca fez curso nenhum. Dom que Deus deu a ele. Ele criou algum maquinário aqui nesta pequena fabriquinha, uma fabriquinha de móveis, ele produz móveis aqui. Então vamos conferir e eu vou conversar um pouco com ele também a respeito e mostrar aqui o maquinário dele aqui, alguns que ele criou. E se você gostar deste episódio, mete o dedo lá no botãozinho vermelho, te escreve, compartilha nas tuas redes sociais. Sim, e você que é lá do sul, você é daqui, mas mora lá no sul e quer deixar seus móveis lá, ou vender, fazer o que você quiser com seus móveis lá. Aqui, você chega aqui, que é Vila do Rangel, zona rural do Riacho das Almas, e aqui você vai encomendar seu móvel. Você encomenda seu móvel aqui, ele vai fazer móvelzinho, tudo no padrão, do jeitinho que você escolher, do jeitinho que você quiser. Tá bom, galera? Vamos para o vídeo? vídeo. Vem comigo. Então, galera, aqui está, aqui está o meu cunhado, né? É, Nildo, vulgo bug, né? Então, algum, essa máquina aqui, por exemplo, não foi isso aqui? Foi criação sua também, Nildo, essa máquina aqui? Essa aqui foi. Aqui, como é o nome dessa máquina? É esquadradeira. É esquadradeira, né? Pronto. É para, para, você, foi? Sai a madeira certinha, né? É para sair tudo no padrão, tudo bonitinho, né? Então, aí ele, aqui, aqui, galera, aqui ele, né? Para esquadrejar, sair tudo certinho, né? Aqui ele puxa, aqui tem um movimento. Aqui, isso aqui, ó. Aqui, ele puxa para lá, puxa para cá. Vou mostrar mais aqui. Então, aqui ele, ele trabalha aqui sossegadamente, né? Não paga aluguel. Aqui é um compressor, né, né? Compressorzinho muito bom. Ó, galera, ele faz, ele faz cadeira, faz todo tipo de móvel. Todo tipo de móvel que você pensar. Então, alguém lembra a furadeira? Eu já trabalhei nisso aqui. Eu já trabalhei nisso aqui em São Paulo, essa furadeirinha, né? Isso aqui é fura ferro, fura madeira. Isso aqui fura ferro, fura madeira, né? Aqui, galera, eu já trabalhei muito em São Paulo. Esse tipinho de furadeira aqui é muito bom. Ô, Nildo Henrique, e esse, essa outra maquininha aqui foi uma criação sua, né? Foi, foi. Foi criação sua, essa máquina aqui. Essa maquininha aqui, ela é de quê? Qual é a função dessa máquina? A função dela é tornear madeira. Tornear madeira, né? Isso aí foi você mesmo que veio na mente e você criou, né? Fez os desenhozinhos e tal, ajeitou e projetou. Veio na sua mente e você fez a máquina, né? Montei e deu certo. Deu certo. Opa! Graças a Deus. Beleza pura, parabéns. Então aqui, aqui não é a criação sua não, né? Aqui é... Essa moeda foi a bancadazinha, foi que eu montei também, né? Mas... Você montou a bancada, né? Eu comprei só esse eixo. Agora que esse eixo aqui foi comprado, né? Foi. Maravilha. Aqui é uma lixadeira, né, Nildo? Lixadeira, é? É. Uma lixadeira, galera. Então ele tem um maquináriozinho dela aqui, galera, ó. Todo o maquináriozinho... A amorça tinha. A amorça, né? Uma amorça. E aquela ali é de fazer recorte. Essa máquina aqui é de fazer recorte, né? É. Aquela ali é de fazer... Fazer recorte, né? Recorte. Isso. Vou mostrar mais de perto. Aqui, aqui, ó. Aqui tá a bolinha, a cachorra dele, né? Aqui, galera. O maquináriozinho dela aqui, ó. Isso aqui foi uma doação, não foi? Isso aí foi o... Você trabalhou pra um cidadão, né? Não, que me deu. E ele doou pra você essa máquina, não foi? Foi. É muito boa. É de fazer o quê? Só adaptei alguma coisa aqui. Você só adaptou alguma coisa, né? Alguma adaptação aqui. Isso aí. O rolamento aqui foi o que... O rolamento aqui foi você que... Foi. Que fez. Isso aí foi o que... Então essa máquina de que mesmo você falou? Fazer recorte de madeira. Fazer recorte de madeira. Então, galera. Aqui está a fabriquinha do meu cunhado, né? Nildo. Nildo. É Sebastião, né? Sebastião. É... Chama com ele Nildo. É Sebastião. É Nildo. É... O nome dele de nascimento é Sebastião. É uma misturada danada, né? Aí ele chama-se com ele Nildo. Né? E tem um apelido de Buggy. É... Não resiste a Sebastião. Mas aqui no... Onde eu moro é Nildo, Buggy. É. Mas tá bom, né? O importante é que você tá vivo. Hahahaha. Né? Opa. Tá bom, galerinha? E é assim. Vou me encerrar mostrando aqui a vila que nós mora. Eu e Nildo, nós moramos aqui nessa vila aqui, ó. Aqui, Vila Boa, aqui, ó. Sim, aqui tem um amigão. Vem chegando um amigão aqui. Que ele é muito amigo, como eu também sou. Do nosso amigo Zé Bedeu. Ô, Tita. O Zé Bedeu mandou um abraço pra você, viu? Eu vi, eu vi. Você viu? Você e eu. É, maravilha, né, rapaz? Então, mande um abraço pra Zé Bedeu aí. Passa aí pra Zé. O Zé Bedeu. Zé e Zé Bedeu. De Caruaru, Pernambuco. Sou daqui de Pernambuco também, Zé. Ó, Zé. O Tita aí falando com você aí. Vivo no trecho que nem você também. Valeu. Eu vou chegar... Vê o Tita mais de perto aqui, galera. Ó, Zé Bedeu. Eu vivo no trecho aí que nem você, Zé. Aí, beleza pura. No trecho. Aquela hora a gente se esbarra por aí nesse mundão, hum. Vou voltar de novo as ativas pra... Ficar tudo direito. Viu? Valeu. Manda um abraço aí também pra o... W... FR na estrada. W-F-R na estrada. Então, abração da W-F-R na estrada, meu filho. Abração. Fica com Deus aí. Um abração aí também pra o... Boa trocada pra tu aí, viu? Pra o nosso amigo também, Julimar. Que é o Brasil no asfalto. Julimar. Amigão Julimar. É, Brasil no asfalto. Abração, Julimar. Grande figura também. Segurando. Valeu, obrigado. Valeu, abração. E aí, bug? Cuidado nessa bota. Olá, galera. Encerramos esse vídeo. Esperamos nos encontrar em outro episódio deste canal. Ivaldo Eduardo, criador de conteúdo. E aí, Ivaldo. O que é o meu mundo? E aí, é o meu mundo.